Em semana mais curta, Plenário discute proposta que aumenta a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Câmara, debate limite de utilização de internet fixa e Anatel lança consulta pública sobre o tema. E esta edição destaca também. Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprova mais rigor na identificação de bebês nas maternidades. Deputados da Comissão Externa, que acompanha a investigação de estupros coletivos, estiveram em Teresina, no Piauí. Boa noite em Brasília. Hoje, o Plenário discutiu a medida provisória que aumenta a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Quem tem as informações é a repórter Paula Bittar, que fala ao vivo do Salão Verde. Paula, boa noite. Por que a votação ficou para amanhã, hein? Hoje foi só discussão, né? Isso mesmo, Jaciene. Boa noite. A votação ficou só para amanhã porque fez parte, esse adiamento para amanhã fez parte de um acordo feito para que o PT retirasse a obstrução, aquela série de requerimentos que tem como objetivo retardar ou mesmo evitar a votação de propostas e, no caso, retirar a obstrução a essa medida provisória que aumenta de 20% para 49% o limite de participação de capital estrangeiro em empresas aéreas brasileiras. Além dessa parte do acordo que envolveu fazer a discussão apenas no dia de hoje e amanhã a votação da proposta, houve também acordo com o governo para retirar um item que cobrava taxa, que previa a cobrança de taxa por conexões. Cada vez que o passageiro precisasse fazer uma conexão, teria de pagar uma taxa. Isso vai ser retirado e um outro ponto acabou ficando, não houve acordo nesse ponto e promete muito debate, muita polêmica aí na continuação da votação amanhã, que é justamente o desejo, a ideia da base aliada ao governo de aumentar ainda mais esse limite de participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas para até 100%. Agora, com esse alongamento da discussão envolvendo a MP, a proposta mais esperada da semana, que trata da gestão de fundos de pensão, acabou ficando para a semana que vem. Vamos saber um pouquinho mais dessa proposta na reportagem. A proposta estabelece mecanismos de transparência, profissionalização de gestores e tem como um dos objetivos reduzir a influência política na gestão. O texto é fruto da CPI dos fundos de pensão e já foi aprovado no Senado. O ponto mais polêmico é a mudança nas regras de indicação para conselhos fiscais e deliberativos com a criação dos chamados conselheiros independentes. Os conselhos deliberativos continuarão sendo compostos por seis integrantes, mas duas das vagas serão cedidas para os independentes. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a redução do número de conselheiros eleitos por participantes e assistidos pelo fundo de pensão retira poder dos beneficiários. Você chega, por exemplo, para os funcionários, para os aposentados do Banco do Brasil, por exemplo, e diz que a partir de agora a paridade está em xeque e que você vai colocar lá especialistas onde você vai ter gente que não são aqueles beneficiários do fundo responsáveis por fazer a gestão de bilhões de reais. Quem são esses especialistas? São agentes de mercado que vão estar controlando bilhões de reais dos fundos de pensão. Já o líder do PPS, Rubens Bueno, acredita que a proposta vai evitar corruptos na administração dos fundos. É muito importante para restabelecer ordem, seriedade na condução dos fundos de pensão. Começar a pensar num Brasil diferente, com medidas eficazes e com gente competente e capaz de fazer com que isso funcione. Isso aí agora, Petrobras com Pedro Parente, BNDES com Maria Silva, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mudou completamente a realidade só com a nomeação de novos membros, pessoas capazes, íntegras e decididas pelo bem do Brasil. Bom, a semana do plenário é mais curta, com sessões deliberativas apenas nesta segunda e amanhã pela manhã, por conta desse período de festas juninas que leva parlamentares, especialmente do Nordeste, de volta às bases eleitorais. Então foi feito um acordo prevendo apenas sessões segunda e terça-feira. E amanhã a sessão é a partir das nove da manhã para análise dessa medida provisória que trata do capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Obrigada, Paula, pelas informações. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai abrir uma consulta pública de 60 dias para que empresas do setor e usuários apresentem sugestões e críticas em relação ao uso da internet fixa no Brasil. A consulta é uma resposta às pressões que a agência sofreu depois de empresas de telefonia terem estabelecido cobranças adicionais e limites para o uso de internet fixa. O tema está em discussão aqui na Câmara. O anúncio das empresas do setor, feito em fevereiro, pegou os usuários de surpresa e causou comoção. Diante das reações, a Anatel suspendeu a cobrança. A internet se tornou um item de primeira necessidade, concordaram os deputados que participaram da audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Uma das críticas feitas durante a discussão foi a de que uma internet com limite de uso de dados deixaria de fora da rede a parte mais pobre da sociedade. A Câmara chamou a agência e entidades que pudessem apresentar soluções para o problema. A gente vai emitir uma nota técnica sobre o tema, porque a UMPF parece que esse tema pode impactar de forma prática enormemente no marco civil da internet, que talvez seja uma das grandes conquistas recentes legislativas do Brasil. O marco civil da internet é de 2014. Mas grande parte da legislação sobre telecomunicações é dos anos 90, época em que a internet estava apenas começando a engatinhar. Talvez, portanto, seja o caso de modificar as leis. Obviamente que todos os recursos são finitos, mas ninguém quer, principalmente aqui na Câmara Federal, que seja feita qualquer questão que possa limitar o acesso das pessoas, que possa, vamos dizer, cortar o acesso à banda larga das pessoas. Então nós estamos encontrando alternativas para que a média e a longo prazo a gente possa garantir os recursos necessários para ampliar esse sistema do Brasil, como eu disse, é que é estratégico, é uma questão de interesse nacional e que passa por uma legislação e que passa por uma discussão de um novo modelo de telecomunicações do Brasil. Por quê? Porque o modelo que nós temos hoje é de 1998 e naquela época o grande desafio era ter orelhão e ter telefone fixo. Outro aspecto discutido na audiência foi a falta de investimento em infraestrutura nesse setor relativamente novo. O que a gente percebeu é que o governo também não fez nos últimos anos o seu dever de casa, que é a infraestrutura. Existe o FUS, que é um fundo de telecomunicações, que era utilizado nas telecomunicações, principalmente na confecção de orelhões na época, hoje não existe mais orelhão, e que nunca mais se utilizou desse recurso. As empresas pagaram mais de 90 bilhões, recolheram em termos de fundos. O FUS tem quase 10 bilhões e nunca foi utilizado nos últimos anos, está usando como superávit primário. Portanto, essa audiência foi importante para levantar todos esses aspectos, porque hoje a internet é como a água, é como a educação, como a saúde, todo mundo precisa, todo mundo quer, mas alguém tem que pagar a conta. A Anatel apresentou aos deputados sua resposta à posição das empresas. Agora a Anatel começa uma nova fase, que é de ouvir mais uma vez a sociedade. Nós estamos prevendo um momento de consulta agora, que começa e tem duração de mais ou menos 60 dias. Consulta a grupos de interesse, a entidades de proteção de consumidores, a órgãos e entidades que lidam com as questões tecnológicas de concorrência, para que a Anatel comece um debate sobre uma mudança eventualmente na nossa regulamentação. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado debateu a decisão da Justiça Brasileira, que bloqueou no mês passado o aplicativo WhatsApp por 72 horas. O pedido de interceptação de mensagens foi feito pela Polícia Federal à Justiça Estadual para uma investigação sobre tráfico de drogas. O WhatsApp alegou que não guarda histórico de mensagens de seus usuários e descumpriu a ordem, o que resultou no bloqueio do aplicativo por três dias. Durante debate na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o representante da Polícia Federal disse que a negativa de quebra do sigilo atrapalha investigações e coloca em risco a segurança pública. Ele também lembrou que o pedido de interceptação à Justiça foi feito com base no marco civil da internet. Ela já permite também que através desses aplicativos, as empresas que trabalham com esses aplicativos forneçam conteúdo dessas comunicações para a Polícia Federal, para as Polícias Civis, para que elas possam assim realizar suas investigações. Para o representante da Anatel, o bloqueio geral não ajudou a investigação da Polícia Federal, pois os criminosos tendem a migrar para aplicativos concorrentes. A gente reconhece a preocupação dos órgãos de segurança, mas a gente reconhece que esse tipo de medida é muito extremo, é muito agressivo e que afeta um número significativo de usuários do aplicativo e que, no fundo, não resolve a questão colocada. O deputado subtenente Gonzaga, que presidiu a audiência, também se posicionou contra o bloqueio determinado pela Justiça, mas defendeu que a legislação acompanha a evolução da tecnologia para a proteção dos cidadãos. Aquele bloqueio não trouxe o resultado esperado, mas trouxe uma consequência positiva, que é trazer o debate aqui para dentro da Câmara da necessidade de aperfeiçoamento da legislação, que acompanhando o avanço tecnológico, possa permitir o Estado, sim, enxergar essa comunicação para que use esse instrumento no combate ao crime e na punição. Nós não podemos usar essas ferramentas ou permitir que essas ferramentas sejam instrumentos de impunidade. Mais rigor na identificação de recém-nascidos é o que prevê uma proposta aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. O objetivo é garantir mais segurança para os pais e para os bebês em maternidades e hospitais públicos. Os protocolos de segurança nas maternidades são elaborados por cada instituição. Não existe uma determinação geral. O mais comum é que os hospitais e berçários investam na identificação de todas as pessoas que entram e saem, até mesmo para visitar, no controle das portarias e no uso de câmeras. Tudo para evitar trocas de bebês ou sequestros. Um dos maiores temores de todo pai e mãe. Olha só a preocupação da Lucinéia. Eu já tinha definido com meu marido, com o Ney, que quando o Benjamin nascesse, tudo ele fosse, como foi o hospital particular, ele fosse atrás dele, não deixasse sozinho. Por coincidência, nesse dia nasceram dez crianças e um Benjamin também. Benjamin nasceu numa maternidade particular e tinha uma pulseirinha de identificação. Caiu no segundo dia que ele estava comigo no quarto. Então, nós guardamos. Na hora de sair do hospital, precisou da pulseirinha mesmo. Fora do braço dele, precisou. O segurança do hospital verificou os dados para ver se realmente era meu filho. Mas Lucinéia acredita que são necessários procedimentos mais cuidadosos na colocação das pulseirinhas para garantir mais segurança à família. Ela é fácil de ser tirada, é fácil de cair. O neném emagrece depois que ele nasce. Antes de sair do hospital, ele ainda perde 10% do peso dele. Então, o braço afina, a pulseirinha cai. É uma pulseirinha que é escrita a caneta, pelo menos no caso da gente, os dados é escrito a caneta. É uma coisa fácil de ser manipulada também. Uma proposta em análise na Câmara torna o uso da pulseirinha obrigatório em maternidades e hospitais públicos e cria regras para o uso dessa identificação, gravação numérica inviolável, lacrada e resistente. De acordo com a proposta, a pulseirinha deverá ser colocada imediatamente após o nascimento da criança, na sala e na presença de toda a equipe que tenha realizado o parto. Além disso, as pulseiras somente poderão ser retiradas após a saída da mãe e da criança do hospital. No caso de falhas desse procedimento, e se não houver meio mais econômico para a identificação do recém-nascido, será realizado um exame de DNA para apontar quem é a mãe. Teve o acompanhamento do Ministério da Saúde nessa matéria e o apoiamento. Teve também o apoiamento dos hospitais particulares. Todos estavam preocupados com uma única questão, que tem afetado a vida de milhares de brasileiros no nosso país hoje ainda, infelizmente, que é o sequestro de crianças nas maternidades, a troca de bebês nas maternidades. Então, com essa medida, nós estamos estancando esse problema e gerando mais segurança para a população, para os nossos pais e para as nossas mães em todo o território nacional. O projeto está agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. E você vai ver depois do intervalo o que faz um terapeuta ocupacional. A falta de conhecimento sobre essa profissão tem provocado a escassez de profissionais no mercado de trabalho. E você vai ver também. Deputados da Comissão Externa, que acompanha a investigação de estupros coletivos, estiveram em Teresina, no Piauí. A gente volta já. Você sabe o que faz um terapeuta ocupacional? A falta de conhecimento sobre essa profissão da área de saúde tem provocado a escassez de profissionais no mercado de trabalho. O problema foi debatido na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. A terapia ocupacional busca o desenvolvimento, tratamento e reabilitação de pessoas que tenham seu desempenho ou sua convivência afetados por problemas motores, cognitivos e emocionais. É uma profissão que lida com pessoas com deficiência e acidentados que apresentam sequelas, doentes crônicos e dependentes químicos. O campo de atuação é amplo, mas faltam profissionais para suprir as demandas. Tem muitas demandas aqui da área da saúde que a sociedade evidencia e o fato de estar trazendo esse diálogo para a Câmara dos Deputados é uma forma muito expressa de a gente ter que debater isso dentro do Ministério da Saúde como uma necessidade que precisa ser atendida pelo fato de a gente ter, ser dever do Estado promover a saúde da população. É preciso haver uma sensibilidade dos gestores estaduais, municipais, de todas as políticas públicas sobre qual é o trabalho do terapeuta ocupacional, que benefícios traz a essa população e também porque o Brasil tem um problema grave, não tem planejamento nas instituições públicas de ensino da necessidade das políticas públicas. Então os recursos humanos das políticas públicas, eles deveriam direcionar a abertura de cursos nas universidades públicas. O Ministério da Educação reconhece que falta divulgação sobre a profissão e por isso não há procura pela formação em terapia ocupacional. Os cursos estão concentrados em universidades públicas e no sudeste do país. Em alguns estados como Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e regiões interioranas, não há curso na área. Hoje dentro do MEC a gente talvez tenha duas frentes. Essa do apoio às entidades, né? As entidades representativas da profissão e ao mesmo tempo um estudo maior, um estudo detalhado da localização desses cursos, porque a gente tem uma concentração ainda na região sul e sudeste, né? Mas na região norte e na região centro-oeste ainda há escassez do curso de terapia ocupacional, o que possivelmente pode estar causando uma demanda reprimida por essa área. Daqui nós tiramos vários encaminhamentos. Primeiro, estamos fazendo todas as gestões possíveis para aumentar o número de cursos para que tenhamos mais profissionais. A gente vai sugerir que tenha um GT para que possamos fazer essa discussão. Nós vamos sugerir que tenhamos uma série de iniciativas a serem estabelecidas nesta comissão para que nós possamos valorizar a terapia ocupacional, o que significa valorizar as pessoas. A Comissão de Educação da Câmara debateu com entidades ligadas ao ensino e representantes do Poder Público, o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Educação. Esse novo dispositivo define a forma como vai ser colocado em prática o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso há dois anos. Ensino de qualidade acessível a todos os brasileiros, voltado à superação das desigualdades e à erradicação das discriminações e do analfabetismo. Essas são algumas das metas previstas no Plano Nacional de Educação, que entrou em vigor há dois anos. Para alcançar esses objetivos, é necessário aprovar agora a criação do Sistema Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um instrumento cuja construção contou com uma participação ampla e ele traduz uma expectativa da sociedade brasileira quanto a metas a serem alcançadas. Metas de atendimento, metas de qualidade, metas de equidade, metas de financiamento e metas de gestão. O Plano fala o que queremos alcançar. O Sistema Nacional nos ajudará a pensar como vamos alcançar. O projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Educação já está na fase final de debate na Comissão de Educação da Câmara. Mas uma audiência pública mostrou que ainda há vários pontos a serem aprimorados, especialmente definir as responsabilidades da União, dos Estados e dos municípios. Sem dar sobreposição e conflito, como, por exemplo, a oferta do transporte escolar. Os municípios, em geral, não têm nenhum problema de fazer o transporte também dos alunos da rede estadual. Mas é preciso que haja um acerto sobre isso, que os municípios recebam um recurso correspondente, porque eles não recebem o valor do Fundeb dos alunos da rede estadual. Qual a responsabilidade da oferta da educação infantil, ensino médio e ensino fundamental? Hoje nós temos no ensino fundamental os dois entes disputando alunos. Como é que, em uma determinada localidade, uma escola estadual funciona em sistema de ciclos e a municipal insere a ação? E esse aluno que pode mudar de escola muito rapidamente durante o ano? Algumas dessas questões precisam estar mais claras, mais definidas, para que essas comissões, tanto a bipartite, ou seja, Estado e municípios em cada um dos Estados, e a tripartite, incluindo a União em nível nacional, tenham a obrigação de fazer esse debate. Porque senão fica ao gosto da situação do Estado fazer ou não fazer, por exemplo, um debate. Fica ao gosto da Prefeitura participar ou não participar do debate. O relator do projeto disse que o parecer já está pronto para ser votado na comissão, mas ainda vai incluir as contribuições apresentadas pelos participantes do debate. Recebendo essas contribuições, a gente vai fazer uma análise de cada uma delas e eu espero que, no prazo que foi estipulado pelo Plano Nacional de Educação, que era até o final de junho, essa matéria seja votada pela Comissão de Educação da Câmara. No Rio de Janeiro, 33 homens são suspeitos de violentar uma adolescente de 16 anos. Piauí e Distrito Federal também registraram ocorrências recentes de estupro coletivo. E todos esses casos estão sendo investigados e acompanhados de perto por uma comissão externa da Câmara. Teresina Piauí é o segundo Estado visitado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações de casos de estupro coletivo. No Piauí, foram registrados pelo menos quatro crimes envolvendo meninas violentadas por vários homens. Aqui no Piauí, ele se agrava porque é uma sequência. A história que estão querendo criar aqui é uma cultura do estupro. Nem a sociedade, nem nós, autoridades do Piauí, vamos aceitar isso, não. A ideia é fiscalizar o trabalho de investigação policial e também enfrentar o problema. Por exemplo, os deputados já sabem que o medo é um obstáculo e que a vítima de estupro precisa de atendimento especializado, algo que está em aplicação no Piauí. Essa vítima já se desloca para um serviço de atendimento à mulher vítima de violência sexual e ela já é acolhida da forma humanizada para a gente tentar romper a barreira do silêncio, que é muito complicado. Uma saída vem do exemplo do Rio de Janeiro. A vítima, quando chega, tem um ambiente próprio. Nesse ambiente, ela tem um profissional preparado para aquela abordagem. Não precisa ser delegada, ela tem que ser preparada, tem psicólogo. E aquilo tudo é filmado. Então, de ponta a ponta do processo, é aquela filmagem que segue. Não é o depoimento, então ela não é revitimizada. Aquilo vai até para o campo jurídico. Isso é muito importante. A experiência do Piauí e do Rio de Janeiro indicam que o atendimento das vítimas precisa ser padronizado em todo o país. Algo que a comissão vai apoiar. Outra preocupação é propor uma mudança na lei para tratar com mais rigor os diferentes tipos de crime de estupro. O estupro coletivo, o estupro que é praticado com pessoas indefesas, incapazes de reação, o estupro do incesto. Nós temos vários, vários dentro deste projeto. Foi um projeto muito bem elaborado. Nós estamos contando com juízes e tudo mais que estão nos ajudando a elaborar. E ele está pronto para ir para a pauta do plenário. A comissão está de olho também no tempo. A pressa para aprovar essas mudanças. Quantos estupros coletivos já estão espalhados pelo Brasil, filmados, que ninguém conhecia e que de repente está ganhando força e estão aparecendo na internet. E é por isso que a gente tem que acelerar o processo de punição para que isso não aconteça. Os deputados também estão preocupados com a participação de jovens e adolescentes nesses crimes e com a dificuldade de se punir os culpados. Dois pontos que também podem fazer parte do relatório da comissão. E foi aprovada em plenário a urgência do projeto de lei que padroniza o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual. A proposta estabelece procedimentos que devem ser adotados desde o primeiro momento por delegacias e hospitais que atendem as vítimas. Para deputados e especialistas, quem passa por uma situação de agressão como essa não deve sofrer nenhum outro tipo de violência por parte do Estado, seja psicológica ou institucional. Quase um bilhão de crianças no mundo sofrem punições físicas por seus responsáveis. Isso segundo dados do Unicef. E uma em cada dez meninas já vivenciaram algum tipo de violência sexual. Como o caso mais recente no Rio de Janeiro, onde uma jovem de 16 anos foi violentada por 33 homens. Essa sequência de acontecimentos mobilizou a opinião pública, instituições e deputados para melhoria no tratamento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Atualmente, não existe uma forma padronizada no país para atender essas vítimas. Isso muda de Estado para Estado. Aqui em Brasília, o atendimento é considerado adequado e, por isso, pode servir de exemplo para outros locais. O delegado Wiser Salomão explica que o atendimento é feito por um psicólogo ou um pedagogo, em um ambiente adequado. Para ele, é preciso adotar esse mesmo tipo de procedimento em todo o país, como prevê o projeto de lei. Nem todos os Estados realizam a oitiva técnica. Não utilizam todas as técnicas internacionais para não revitimizar e para não induzir essa criança. E para não causar também mais sofrimentos. Esse projeto de lei vai tentar uniformizar as oitivas no Brasil, buscando a proteção integral dos direitos da criança e adolescente estabelecidos na Constituição de 88. E para preservar a vítima, a autora do projeto defende que o depoimento da criança seja gravado apenas uma vez. Nós teremos uma condição no qual não será necessário ouvir novamente aquela vítima, porque as mudanças, mesmo que tênues no depoimento que ela faz, acabam beneficiando o estuprador. No caso da adolescente do Rio de Janeiro, nós vimos, inclusive, a forma inadequada com a qual o delegado fez perguntas àquela menina, como se ela fosse culpada do crime que foi cometido contra ela. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara promoveu audiência pública para celebrar o Dia Mundial do Orgulho Autista. No Brasil, 2 milhões de pessoas convivem com esse diagnóstico. Tatiana é mãe de uma criança autista. Seu filho tem 7 anos e foi diagnosticado com 2 anos e meio. Após a descoberta, ela conta que a família se empenhou no tratamento e ele apresentou melhoras. Mas como ela explicou em audiência na Comissão de Direitos Humanos, nem todos os casos são assim. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria. A realidade é que temos famílias que estão com os autistas dentro de casa, sem tratamento, sem terapia, sem um diagnóstico, sem uma medicação que, às vezes, alguns precisam, outros não. Viviane é escritora e lançou alguns livros pedagógicos sobre o autismo. Ela falou sobre alguns problemas que o Brasil tem para acolher os autistas. A gente precisa ter uma cadeira nas nossas universidades, tanto na área de medicina quanto na área de saúde. O que a gente vê é realmente a dificuldade que eles têm em diagnosticar e em saber como tratar essa criança. O diagnóstico pode ser dado no autista a partir dos 6 meses de idade. O editor de um jornal dedicado a essa causa afirmou que os autistas não estão recebendo os tratamentos previstos na lei. A partir do momento que não existe tratamento, não existe atendimento e a demanda é saturada, os autistas não têm atendimento. Isso quer dizer o quê? Em termos de produtividade, em termos de informação de tratamento, zero. Para tornar realidade os direitos previstos na lei, o presidente da comissão sugere melhores políticas públicas e melhor formação de especialistas. Não basta termos leis. Nós precisamos ter mais políticas públicas para enfrentar. E também de pesquisas, de estudos também. Acho que as universidades precisam cuidar disso aqui, no sentido da formação, de capacitação de pessoas que possam trabalhar. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri